Black Cedis Black Cedis Black Cedis Parate, nervosinha, toca, aviando cantor Bora aí, seu parceiro Júnior Costa do Rio de Janeiro Paredão terrorista Vou chamar as atrevidas que gostaram de balançar Arrabeita sem parar, arrabeita sem parar Copo de uixi na mão, bebe tudo e fica doida Com dedo na boca querendo tirar Vou chamar as atrevidas que gostaram de balançar Arrabeita sem parar, arrabeita sem parar Copo de uixi na mão, bebe tudo e fica doida Com dedo na boca querendo tirar Arrabeita sem parar, arrabeita sem parar Pra balançar o botão e rebolar Em cima do paredão eu vou chamar Pra balançar o botão e rebolar Em cima do paredão e pontão no chão Em cima do paredão, pontão no chão Em cima do paredão, pontão no chão Em cima do paredão, pontão no chão Em cima do paredão Toca, paredão transforme Paredão do migalim Paredão demolidor Paredão da curtição O homem do microfone Adriano Santos Rádio Alice de Capistrano Top da balada Hashtag Sandro no Gasson É que se diz, é que se diz Paredão do paredão Provação do Rio de Janeiro O arranca tá me mandando a boi lá E mais um sucesso aí Pora que eu não tenho dinheiro não Só tenho um chapéu de palha e meu alazão Eu não tenho estudo não Mas o que eu gosto de fazer é deitar boi no chão E a correr minha senha Ela piscou pra mim Menina não faz assim Aqui eu fico doidinho Derrumei o boi na faixa Ela piscou pra mim Quero você pra mim Quero você pra mim E na saída da pista Ela me perguntou Qual é o seu estudo Onde você se formou Fez amor comigo Em outro caminho né Mas a minha não É do meu padrão Olha que eu não tenho dinheiro não Tenho um chapéu de palha e meu alazão Eu não tenho estudo não Mas o que eu gosto de fazer é deitar boi no chão Eu não tenho dinheiro não Só tenho um chapéu de palha e meu alazão Eu não tenho estudo não Mas o que eu gosto de fazer é deitar boi no chão Força, minha única fortuna é meu coração Força, minha única fortuna é seu coração Ia correr minha senha, ela piscou pra mim Menina, não faz assim, aqui eu fico doido E eu vou na faixa, ela me disse assim Quero você pra mim, quero você pra mim E na saída da pista, ela me perguntou Qual é o sexto, onde você se formou Fez amor comigo em uma caminhonete Mas é minha, não, é do meu padrão Eu não tenho dinheiro, não Só tenho um chapéu de palha em meu alazão Eu não tenho estudo, não Eu sou da Tuduzinho e eu sou do sertão Eu não tenho dinheiro, não Só tenho um chapéu de palha em meu alazão Eu não tenho estudo, não Alô pra Tuduzinho e eu sou do sertão Olha o que eu gosto de fazer é deitar boi no chão Você é minha única fortuna, é seu coração Bora, Jota, Jesus, paredão, estrela Bora, Leleu do paredão Louro de CD Olha o medonho ao viva Paredão de aço, Márcio e Matheus Bora, Gilbara, divulgações Bora, Santos, GM, GM Bora, Tuduzinho aqui por cima Júnior, Garagi dos Frios Black CDs Black CDs E eu senti que aquele beijo foi de desfetida Senti que aquele abraço era uma partida Nunca mais eu vou ouvir você dizer Não vivo sem você Queria entender O que se passa na sua mente Queria de verdade saber o que você sente Falar a verdade e não me enganar, não Tenha cuidado O coração não se faz de brinquedo O homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar não ser Tenha cuidado O coração não se faz de brinquedo O homem de verdade não se conta nos dedos Não vai achar não ser E eu senti que aquele beijo foi de desfetida Senti que aquele abraço era uma partida Nunca mais eu vou ouvir você dizer Não vivo sem você Queria entender O que se passa na sua mente Queria de verdade saber o que você sente Falar a verdade e não me enganar, não Tenha cuidado O coração não se faz de brinquedo O homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar não ser Tenha cuidado O coração não se faz de brinquedo O homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar não ser Black Cedis Ah meu louco do Anderson Mota Rosa 998.7 FM Meu amigo Marzinho de Baca Brava Boteco do Edino Joró Meu amigo Augusto Cesar Alô Bonifácio Paco Francisco e Galfilho Bora berdão, bora não Menino triângulo Olha mais uma pavá, querendo aí, Iago Miris Bora, Paulo e do Março, escuta aí Ô, o cajueiro pega aqui na minha mão Já vi ciclão, prenderá chapéu de vão Bandei montado, planejado e quer ligado Hoje viva, apaixonado é por mulher do cabelão Bandei montado, planejado e quer ligado Hoje viva, apaixonado é por mulher do cabelão Cachaça boa é aquecidade aqui Eu bebi uma pra poder me divertir Mas se um dia eu conseguir sair da mata Deus do lado, eu vou beber até tomar até cair E se um dia eu conseguir sair da mata Deus do lado, eu vou beber até tomar até Bora, Júnior, garagem dos frios, olha aí Se passar um cachorro em sua porta Passou um favor, não pergunte quem é Foi um raqueiro que morreu e brilha cada alucinado Apressionado pelo amor de uma mulher Foi um raqueiro que morreu e brilha cada alucinado Alô, 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 roqueirão, vai Bora, Júnior e Chico do Contessor Bora, meu patrão Adriano Empresário Bora, Daniel Caça da Pisa Meu patrão Alex Vieira da Flor Sérgio O carruelho pega aqui na minha mão Já vim se compreender a chapéu de mão Pode ir montado, também já me quer ligado Hoje em vivo apaixonado é por mulher do cabelo Pode ir montado, também já me quer ligado Hoje em vivo apaixonado é por mulher do cabelo Deixa essa boa é a que se bebe aqui Eu bebi uma pra poder me divertir E se um dia eu conseguir sair da mata Desolando roubo e beber até tomar até cair E se um dia eu conseguir sair da mata Desolando roubo e beber até tomar até cair E se passar um caixão em sua porta Faça um favor, não pergunte quem é Foi um raqueiro que morreu e brilha cada alucinado Apaixonado e por amor de uma mulher Foi um raqueiro que morreu e brilha cada alucinado Aô, raquejado no meu bracinho Ele é sério, ele é trabalhado Olha o forró, meu doibão, tá descendo o gado Coração, minha coxique, bolas e acessórias, show Olha o meu parceiro DJ Ricardo Lima Essa é pra tu, acabou Gilardo Cedês, o Morel de Marco E o paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher do sangue, sou o regação Bati na mesa, bati na mesa Bati na mesa, paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher do sangue, sou o regação, bati na mesa Eu sou raqueiro, tô estourado Na minha fazenda tem um milhão de gado Eu sou raqueiro, eu sou raqueiro Eu sou raqueiro, tô estourado Na minha fazenda tem um milhão de gado Tá estourado o raqueiro, eu tô Eu tô comprando é boi, tô comprando é boi Tô fazendo é boi, tô fazendo é boi Pegando a mulher dos outros e os outros viram boi Ricardo Lima, gravações Eu passei DJ Ricardo Lima A maior estrutura da atualidade aí E o paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher do sangue, sou o regação Bati na mesa, paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher do sangue, sou o regação Mati na mesa, eu sou raqueiro Eu tô estourado Na minha fazenda tem um milhão de gado Eu sou raqueiro, tô estourado Na minha fazenda tem um milhão de gado Tá estourado o raqueiro, eu tô Eu tô comprando é boi, tô fazendo é boi Tô fazendo é boi, tô fazendo é boi Pegando a mulher dos outros e os outros viram boi Tô fazendo é boi, tô fazendo é boi Tô fazendo é boi, tô fazendo é boi Tô fazendo é boi, tô fazendo é boi Vem quando a mulher do sotulinho, sotulino é boi Meu parceiro, sai esbradão Vai arroçando aí, meu patrão Mamãe, se quiser brigar, brigar Hoje vai ter fuga de rapariga, mamãe Se quiser brigar, brigar Hoje vai ter fuga de rapariga Toma nos pés Meu parceiro Fagner, Celta do Gordinho Felipe Silva, estoura nóis E rolou uma confusão lá no cavaré Delegado prendeu homem, menino e mulher Mas elas já passaram Bate e zapi pra mim Pra eu levar o carro Que elas vão fugir Mãinha, eu quero que entenda O seu carro de quenga A noite, já sabe como é Sua 4x4 vai virar um cabaré Mamãe, se quiser brigar, briga Hoje vai ter fuga de rapariga Mamãe, se quiser brigar, briga Hoje vai ter fuga de rapariga Olha, pense na confusão Pense na confusão Eu com as rapariga e mamãe já no pressão Pense na confusão Pense na confusão Eu com as raparigas e mamãe já no pressão E rolou uma confusão lá no cabaré Delegado prendeu homem, menino e mulher Mas elas já passaram Bate e zapi pra mim Pra eu levar o carro Que elas vão fugir Mãinha, eu quero que entenda Eu vou encher o seu carro de quenga A noite, já sabe como é Sua 4x4 vai virar um cabaré Mamãe, se quiser brigar, briga Hoje vai ter fuga de rapariga Mamãe, se quiser brigar, briga Hoje vai ter fuga de rapariga Olha, pense na confusão Olha, pense, pense Eu com as rapariga e mamãe já no pressão Olha, pense e olha E olha, se na confusão Eu com as raparigas e mamãe já no pressão Porra! É o Vivo em Casa Zé do Baixo Estoura nóis, gravando tudo Ao Vivo Sous-titrage ST' 501 Legenda por Sônia Ruberti